Começam hoje os pagamentos de janeiro do programa de transferência do governo federal. O valor mínimo é de R$ 600. Glauco de Queiroz traz ao vivo as informações pra gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, os primeiros a receber são aqueles com o número de identificação social final 1, isso no dia de hoje. Amanhã recebem aqueles com o NIS final 2, na sexta-feira com o NIS final 13 e assim por diante, até o dia 31 de janeiro, quando recebem os participantes com o NIS final 0. Importante ressaltar que não é preciso trocar ou atualizar o cartão do Auxílio Brasil, ele permanece válido para saques e outras movimentações. O repasse mínimo é de R$ 600 por família. No total, em janeiro, o programa vai chegar a quase 22 milhões de famílias com um investimento de cerca de R$ 13 bilhões. Nas redes sociais, o presidente Lula disse que este é um compromisso de campanha que foi garantido com a aprovação de uma proposta, de uma emenda à Constituição, chamada PEC da Transição, pelo Congresso Nacional, e no último mês de dezembro, por meio da articulação do então governo eleito. O Lula lembrou que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior. Agora o governo trabalha para viabilizar o novo Bolsa Família, que vai incluir R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos. O pagamento deve começar em março, após a atualização do cadastro único para programas sociais do governo federal e também da busca por beneficiários que ainda não estão na lista. Renata. 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 Obrigado.